Você tem se sentido limitado, travado, chegou ao ponto onde não consegue mais crescer, você não consegue mais avançar, subir de nível, avançar na tua vida pessoal, familiar, profissional, você tem se sentido assim? Sim, isso talvez até porque você tem enfrentado tantos problemas, que cansou de enfrentar problemas e diz assim, eu estou no meu limite, alguém já disse aqui alguma vez isso? Você já disse alguma vez isso? Ou está dizendo agora, nesse momento, olha, cheguei no meu limite, estou no meu limite? Quem aqui já disse ou está dizendo isso? Escreva aí nos comentários, por favor, eu estou no meu limite. Se você está, olha, pois hoje eu vou te ajudar a superar os seus limites. Não importa se você chegou no seu limite ou se você está quase chegando nesse limite. Hoje eu vou te ajudar a superar esses limites. Sim, você vai superar esses limites. Toma posse disso que eu estou te dizendo. Escreve, gera autoridade, fala, profetiza. Eu vou superar os meus limites. Escreve isso agora nos comentários. Eu vou superar os meus limites. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Essa é a palavra de força e coragem de hoje. Você vai superar os seus limites. Essa palavra está forte demais. Nós estamos na série O Recomeço do Fracasso ao Triunfo. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai impactar e transformar a tua vida. Vai te erguer, viu? Vamos juntos? Antes, dá o seu like. Se você não está inscrito no canal, clica aqui onde tem vermelho. Inscrever-se. Você que chegou aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Que bom ter você. Clica aí onde tem inscrever-se. Fica inscrito. Clica no sino e clica nessa mensagem todas. E todos os dias você vai receber a palavra de força e de coragem. Vamos juntos? João capítulo 16, versículo 33. Jesus que nos diz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, nós aprendemos errado que nós devemos temer e correr dos problemas. E eu quero te dizer, parece que desde a infância nós fomos educados, treinados para isso. E é um treino errado. Esse é um treino que tem prejudicado a vida de muitas pessoas. Ou seja, aprendemos às vezes com nossos pais, com nossos mestres, a correr, né? A fugir de problemas. E muita gente vive correndo de problemas. Por isso, não vence. Ah, Geraldinho, você pode dizer. Mas quer dizer que é para eu ir para cima dos problemas? Quer dizer que eu não devo fugir dos problemas? E eu te digo, não. Os vencedores, os líderes, as pessoas que você admira, que você olha, eu tenho certeza que deve ter, você tem que ter pelo menos uma pessoa que você admira. Ou até mais que isso, né? Muitos aqui, eu tenho várias pessoas que eu admiro, várias. Várias pessoas que eu admiro e imagino que você também. Pessoas que são vencedoras. Pessoas que lideram na vida. Pessoas que governam. Ou seja, eu quero dizer uma coisa para você. Todas essas pessoas que você admira, que cresceram, que se superam, que são vencedores, que são prósperos. Todas essas pessoas que você admira, elas não vieram de outro planeta. Às vezes a gente lida como se essas pessoas estivessem vindo de outro planeta. Meu Deus, você é diferente. Você veio, preste bem atenção. Não, não. Eles saíram do mesmo lugar com você. Todos esses, todas as pessoas que você admira, todos os vencedores, os líderes, eles saíram do mesmo lugar que você. Mas a pergunta é, então, o que é que os diferenciou dos outros? Das outras pessoas? O que é que os torna diferente das outras pessoas? E aqui é o norte do que eu vou te falar. Exatamente para que você se torne diferente da maioria. daqueles que não estão governando, não estão liderando, não estão vencendo. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Escuta bem. Eles se tornaram líderes. Enfrentando, primeira coisa. Como é que eles se tornaram líderes? O que é que os diferenciou? A pergunta foi essa, né? Eles se tornaram líderes enfrentando e resolvendo problemas. Duas coisas. Enfrentar e resolver problemas. Eu dizia, muita gente não enfrenta, passa a vida correndo. Quem aqui, seja sincero, quem aqui tem medo de problema? Corre de problema. Ah, Geraldo, quantas pessoas eu conheço que dizem isso para mim. Ah, eu fujo de problemas. Ah, eu corro de problemas. Preste bem atenção. Você pode tomar, você é livre para fazer isso. A correr de problemas. Mas se você deseja sair do fracasso ao triunfo. Se você deseja ser um vencedor, uma vencedora. Se você deseja liderar na sua vida, nas suas coisas. Se você deseja governar, você precisa mudar isso. A primeira coisa é, ao invés de correr de problemas, enfrentá-los. Por isso que eu li a palavra, quando Jesus disse, olha, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quem vive correndo de problemas, não tem paz. Quem vive correndo de problemas, vive aflito, desesperado, com medo. Infelizmente, fracassado. Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições. Está avisado. Problema não é coisa do outro mundo. Problema é coisa desse mundo. Aflições são coisas desse mundo. Está avisado. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Contudo, coragem. Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Coragem. Quem enfrenta problemas, venci. Então a primeira coisa é enfrentar. A segunda coisa é o que? Resolver problemas. Perceba que todas as pessoas que são líderes, qual a especialidade deles? Resolver problemas. Sabe por que as pessoas lideram você? Porque elas resolvem problemas que você não resolve. No dia que você começar a resolver problemas, você vai subir de nível. No dia que você começar a resolver problemas, você vai subir de nível na sua empresa, na sua vida profissional, na sua presença familiar. Enquanto você é aquele que traz problemas, você é o liderado, o governado. Mas na hora que você se torna aquela pessoa que resolve problemas, seja numa casa, numa família, seja numa empresa, seja num negócio, seja num empreendimento, quando é você que resolve os problemas, você se torna naturalmente o líder. Então, entenda isso que eu quero te dizer. Problemas são grandes oportunidades de crescimento. Na verdade, só se cresce tendo problema. Como é que a gente aprende matemática? Vou dar um exemplo bem simples. O professor vai nos dar muitos problemas para serem resolvidos. E quanto mais você resolve problemas, melhor em matemática você fica. Então, preste bem atenção. As grandes oportunidades de crescimento na nossa vida, elas nos vêm de grandes problemas. Todas as dificuldades, elas são acompanhadas de grandes aprendizados. Olha que palavra forte. Todas as dificuldades são acompanhadas de grandes aprendizados. Agora, somente isso não é... Para todo mundo, Geraldinho, não. Somente se você decidir enxergar dessa forma. Problemas podem ser grandes e destruir. Dificuldades podem destruir a vida de pessoas. Dificuldades podem acabar com a vida de alguém. Podem afundar alguém numa depressão. Podem afundar uma pessoa até para perder até a própria vida. Dificuldades podem causar isso. Gerar depressão, ansiedade, pânico. Outras e outras enfermidades, problemas cardíacos. As dificuldades podem gerar isso. Mas, depende de como você olha para a dificuldade. Porque se você decidir enxergar que é a grande oportunidade de crescimento na sua vida, ao invés de te matar, ela vai te levantar. Entenda que a mesma coisa que destrói a um, levanta o outro. Quem decide? Você. Por isso que o tema dessa palavra é... Você vai superar os seus limites. Não sou eu que vou superar os seus limites. Eu vou superar os meus limites. E estou fazendo isso a cada dia. A cada dia. Mas, isso aqui é uma decisão. A primeira coisa que eu disse foi isso. Escreva. Eu vou superar os meus limites. E tem gente que está tão limitada que não conseguiu nem escrever isso. Por quê? Porque é difícil, às vezes, escrever uma frase que a gente não está decidido a fazer. Se você até tomou posse disso agora, escreva agora mesmo. Diga assim, ó. Eu vou superar os meus limites. Mas, preste bem atenção. Todas as dificuldades são acompanhadas de grandes aprendizados. Se você quiser enxergar dessa forma. Quando você consegue extrair as melhores lições, experiências, ao resolver problemas difíceis, um novo nível de autoridade vem sobre a sua vida. Isso daqui que eu estou te dizendo, ó. Isso aqui pode mudar toda a trajetória da sua vida. Você pode sair. Isso daqui que eu estou te dizendo. Se você acolher, isso aqui pode mudar a tua vida. De um fracasso total para uma vitória absoluta. Isso aqui pode te tirar do fundo do poço. Do fundo de uma depressão. E te levar lá para o topo, para o alto da montanha. Então, meu irmão, minha irmã, escute isso que eu estou te dizendo. Quando você consegue extrair, tirar de, extrair as melhores lições e experiências, ao resolver problemas difíceis, problemas difíceis, um novo nível de autoridade vem sobre a sua vida. Você vai começar agora a ter, de fato, a autoridade. Essa autoridade de Deus. Essa autoridade que vem de Deus. Ela exatamente vem quando a gente consegue resolver problemas difíceis. Duas lições importantes que eu quero te dizer. Traz minha atenção agora. Pega aí as duas lições importantíssimas que eu quero te falar. Primeiro, o preço que você paga solucionando problemas hoje. Escute isso daqui. A primeira lição. O preço que você paga solucionando problemas hoje vai validar a referência que você se tornará no futuro. À medida que nós vivemos o presente, nós estamos o tempo inteiro construindo o nosso futuro. Muita gente ainda não parou para perceber isso. Muita gente não parou para perceber isso. Em todos os sentidos, quando eu falo o futuro em vida, porque muita gente diz, Ah, mas o futuro pertence a Deus, porque vai que eu morro, fulano morreu com 15 anos, fulano morreu com 20. Olha, eu vou até te dizer. É verdade. Nós não sabemos quando é o dia do nosso chamado. Mas entenda que, naturalmente, não é a regra geral. Se você for pensar desse jeito, isso é um grande engano. Em regra geral, as pessoas vivem... Veja a expectativa de vida do seu país. As pessoas vivem muito tempo. Entendeu? Cada vez mais a expectativa de vida está alta. Sim, tem gente que fala, Você pode morrer hoje. Eu posso morrer hoje mesmo. Mas perceba que o que eu estou falando é muito mais que isso. Em regra geral, sabe viver muito. Às vezes a gente diz isso para dar desculpa de não fazer aquilo que tem que ser feito hoje. Às vezes a gente diz desculpa, Eu não vou fazer isso não, porque vai que eu morro. Essa é uma desculpa. E eu quero te dizer mais que isso. O preço que você paga solucionando problemas hoje vai dar referência que você vai se tornar no futuro. Seja aqui ou no céu. Porque aqui na nossa peregrinação terrestre, nós estamos construindo a nossa morada no céu. Então eu quero falar para você. Preste bem atenção. Pague o preço solucionando problemas hoje. É isso que vai validar. À medida que você está resolvendo problemas hoje, se prepara. Você não sabe. Ocultamente você só vê o problema. Melhor, visivelmente você só vê o problema. Mas ocultamente você não está entendendo. Você está subindo de nível para a próxima fase. Você está subindo de nível para chegar mais longe. Essa é a primeira lição de todas. Repito, o preço que você paga solucionando problemas hoje vai validar a referência que você se tornará no futuro. Segunda lição. As dificuldades que você passa. Sim. As dificuldades que você passa. São uma plataforma de treinamento. Como assim, Geraldinho? É. Você não entendeu ainda? Jesus disse. No mundo tereis aflições. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, coragem. Eu venci o mundo. Preste atenção. Por que ele está avisando isso? Ele está te dizendo. Filho, neste mundo as dificuldades, as aflições que você passa são plataforma de treinamento. Que vão te impulsionar e te encorajar a ser cada dia mais forte. Você não entendeu? Abre seus olhos para perceber. Talvez você não tenha visto ainda que aquilo que você está vivendo hoje, sabe? Que as dificuldades que você está vivendo hoje, elas estão te treinando para a próxima fase. Cada vez que você supere esse problema de hoje, essa dificuldade de hoje, você é aprovado para a próxima fase na sua vida. E isso vai te impulsionar. Você vai se tornar cada dia mais forte. Muita gente diz assim. Eu queria ser forte assim como você. Muita gente diz para mim, por quem me conhece na caminhada, sabe todas as dificuldades que eu já passei, as batalhas. As pessoas dizem assim. Eu queria ser forte como você. E eu digo assim. É verdade isso? E a pessoa é. Eu disse. Está preparado a passar por todos os problemas, dificuldades, enfermidades, tribulações, perseguições. A pessoa. Não, não. Eu quero ser forte assim. Eu disse. Você não entendeu. Força não vem do nada. Força vem do treino. De exercício de treino. Então, se você quiser ser forte, se você quer ter o dono da fortaleza, enfrente problemas. Enfrente dificuldades. E eu digo isso. Não é para você fugir, não. É exatamente para você enfrentar dificuldades. Entenda que. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, que é forte demais. Problemas pequenos que não são resolvidos hoje se tornarão gigantes amanhã. Vou repetir. Problemas pequenos que não são resolvidos hoje se tornarão gigantes amanhã. Eu tenho atendido muita gente sofrendo. Eu estou passando um problemão. E é verdade. Problemão no casamento. É bem simples. Um problema pequeno, um ajuste pequeno que não é feito no casamento hoje. Amanhã se tornará um problema gigantesco. E aí eu atendo casais que estão com problemas que quase é aparentemente impossível. A restauração do casamento. Mas para Deus nada é possível. Eu sempre digo isso. Para Deus nada é impossível. Então, sabe por que aquele casamento chegou nesse ponto? Porque problemas pequenos não foram resolvidos. Sabe por que aquela empresa chegou nesse ponto? Porque problemas pequenos não foram resolvidos. Esse relacionamento na tua vida. Então, preste bem atenção. Pessoas chegam para mim com dívidas imensas. Sabe por que a dívida ficou imensa? Porque a dívida pequena não foi resolvida. E foi aumentando. E foi e se tornou gigante. Então, entenda. Amado, amada. Você vai superar os seus limites. Mas como é que eu vou superar os limites, Geraldinho? Resolvendo problemas. Enfrentando problemas. Amando problemas. Se você mudar essa mentalidade e começar a amar problemas. Você vai ver o que é prosperidade na sua vida. E agora eu quero fazer uma oração por você. Sim. Eu quero fazer uma oração para que você possa superar os seus limites. Vamos rezar juntos agora? Vamos receber essa oração? Mas antes eu te peço. Deixa o like nesse vídeo. Porque fortalece. E faz o YouTube entregar a outras pessoas. Você que não está inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. A Divina Providência te trouxe aqui. Clica aqui onde tem vermelho inscrever-se. Você que não me conhece. Muito prazer. Geraldinho Corrêa. Abaixo do meu nome tem vermelho inscrever-se. Clica aí. Fica inscrito. Clica no sino. Clica na mensagem. Todas. Vamos juntos receber essa oração? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segue o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te apresentar agora este teu filho e esta tua filha. Que está aqui comigo nesta oração. Recebendo esta palavra de força e de coragem. Eu quero te apresentar agora os problemas. As limitações. As dificuldades. As aflições. E eu queria que você apresentasse. Com toda sinceridade. Diante do Senhor nosso Deus. Diante de São Miguel Arcanjo. Príncipe da Milícia Celeste. Qual é a aflição? Qual é a tribulação? Qual é a dificuldade que você está enfrentando neste momento? Apresente agora, neste momento. E eu rezo contigo. Recebe, Senhor, estas aflições. Estes problemas. Estas tribulações. E eu te peço, não para retirá-las da vida deste teu filho. Mas eu te peço para que o Senhor derrame a força, a graça. O dom da fortaleza. Para que este teu filho possa enfrentar, resolver e superar estes problemas. Para que assim ele possa subir de nível. Para que assim ele possa ir para outra fase. E se tornar um vencedor. Um campeão. Tira, Senhor, todo espírito de fracasso. Sabe? Toda mentalidade de covardia. De medo de problemas. De medo de dificuldades. Dá a graça de que este teu filho e esta tua filha. Possa aprender o máximo possível. Com este problema enfrentado. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Poderosamente neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora este vídeo. Com cinquenta pessoas. Estou dizendo isso porque tem muita gente que está precisando ouvir. Receber esta palavra que você acabou de ouvir. Mais que isso. É uma forma simples de evangelizar e de abençoar vidas. E eles vão te agradecer. Porque muita gente está precisando superar os seus limites. Compartilhe agora. Ilumine cinquenta pessoas enviando este vídeo. Agora. Não deixa para depois. E eu quero te fazer um convite. A gente está na nossa rotina espiritual. Todos os dias nós estamos ao vivo. Cinco da manhã. Meio dia. E às vinte horas. Venha estar conosco. Venha estar conosco. Meio dia. Eu estarei de volta aqui. Rezando o poderosíssimo. Tenho São Miguel Arcanjo contra os mares. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. E aí E aí E aí E aí